A beleza existe de formas diferentes. Ela está nos olhos de quem vê e a gratidão no coração de quem sente. Obrigada. Obrigadíssimo. Agradeço. Obrigado. Assim são os angolanos. Pessoas alegres, mesmo diante das dificuldades, demonstram sempre a sua gratidão. Muito obrigada. Obrigado é uma palavra fundamental para todos os angolanos. E é para vocês, povo anguano, que deixo o meu obrigado do fundo do meu coração. João Lourenço, Presidente.